A Paze, eu pensei que eu já conhecia todos, ou quase todos, crafties de CSGO possíveis, pelo menos os legais. Porém, o que eu descobri hoje, me surpreendeu. Eu quero compartilhar com vocês, eu quero mostrar pra vocês, e quem sabe, ir atrás de fazer igual. Sério, mano, o cara que fez isso é nerd, mano. O cara jogou muito. CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Com o cupom DOG você ganha 35% de bônus, depositando cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método. Além disso, utilizando o cupom DOG você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal, incluindo o sorteio em sal, que é de uma baioneta Tiger Tufo, mano. Utilizou o cupom DOG? É só preencher o formulário que tá aí na descrição e torcer. E aí E aí E aí O que é isso? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 1337, pra quem não me conhece eu me chamo Rian, seguinte rapaz e mais um vídeo sobre o mundo das skins e basicamente hoje eu descobri um craft que eu achei insano e eu nunca havia pensado nisso, é um craft que envolveu uma skin desconhecida e adesivos não tão conhecidos e a combinação foi perfeita, juro, se me surpreendeu com certeza irá surpreender vocês, foi muito da hora rapaziada, de verdade foi muito da hora, eu achei isso daqui rapaziada no inventário de um cara que coleciona skins com adesivos de Katowita 2015, eu não sei se ele que fez esse craft ou se ele já comprou a skin com esses adesivos, não sei cara, não sei de verdade, de qualquer maneira o cara que idealizou isso daqui foi muito inteligente, muito inteligente, eu gostei muito, gostei muito mesmo, eu tô realmente pensando em sei lá, montar uma Desert Eagle 10, foda que seria bem cara, tá ligado? porque a skin de Desert Eagle 10 não é tão cara, porém os adesivos são, esse craft foi feito numa skin de Desert Eagle 10 e eu acredito que ele seja mais bonito e mais interessante que todos os crafts que eu tenho aqui em skins de Desert Eagle 10 no meu inventário, veja bem eu tenho essa Desert Eagle Blaze com o Eye by Power e é fenomenal, é muito louco né, porque parece que o Eye by Power né, tá soltando fogo pela boca, então pô é lindo eu tenho essa minha Print Stream né, eu mesmo que fiz esse craft, 4 adesivos da G2 holográficos de Atlanta 2017, combinou demais, porque o logo da G2 tem as mesmas cores que a Desert Eagle Print Stream e o efeito holográfico da skin é muito semelhante ao efeito holográfico do adesivo, e tem essa que eu não craftei né, eu já comprei dessa maneira mas basicamente é uma Desert Eagle Jormorgan Emeralda, perdoem pela pronúncia, não sei se tá correto ou nada, mas é bem difícil pronunciar isso daqui e ela tem 4 adesivos da Flipside Tactics holográficos de Katsovita 2015, muito ensinada também, são 3 skins que eu tenho, que eu sou apaixonado mas eu acho que nenhuma delas bate a que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu me surpreendi cara, juro, eu nunca havia pensado nisso e eu achei que eu já tinha pensado em tudo, ou então que já conhecesse todos os crafts mais insanos feitos no mundo, enfim tá no perfil desse cara aqui, e podemos ver né, que além daquela Classic Knife Crimson Web, ele possui skins, todas, pelo menos aqui em seus destaques de inventário todas possuem 4 adesivos holográficos de Katsovita 2015, então aqui a Glock, tem 4 adesivos da Vox Amnor outra Glock, também com 4 adesivos, no caso 4 adesivos da Navi, de Katsovita 2015 uma Desert Eagle igual a minha, uma Desert Eagle Tempestade do Pôr do Sol, com 4 adesivos holográficos da LGB Sports, de Katsovita 2015 também e a próxima, sério, talvez seja a skin craftada de Desert Eagle mais bonita e insana do mundo Desert Eagle Tempestade da Meia Noite, nova de fábrica, com 4 adesivos da Counter Logic Gaming, holográfico de Katsovita 2015 I can't lie, I really been addicted to you All of my attention I've been giving to you Caught up in my feelings, I got feelings for you Caught up in my feelings, I got feelings for you On my mind, I can't lie On my mind, I can't lie Pull you down till you drive Pull you down till you drive All the time, ease my mind All the time, ease my mind I know that you're dangerous, I'm addicted to you I might rent the Lambo and go driving like it's stolen I've been living wild, I'm just going through the ocean Stumbling out the Uber, grab my hand, gave me a notion Swimming in your water, but it feels just like the ocean I can't lie, I really been addicted to you All of my attention I've been giving to you Caught up in my feelings, I got feelings for you Caught up in my feelings, I got feelings for you Pra quem não conhece essa skin, ela faz parte da The Rise Sun Collection Que nada mais é do que aquela mesma coleção da Alga Kihabara Sept, da 47 Hidroponic É uma coleção que chegou aí no CSGO com o intuito de homenagear a cultura japonesa, tá ligado? Trazer referências e tudo mais, enfim, é uma coleção bem interessante, bem legal Eu particularmente gosto Olha isso, rapaziada, que fenomenal Mano, é difícil, cara, é difícil explicar Eu não sei, mano, não sei se é realmente muito louco Ou se só eu que me apaixonei dessa maneira, mas eu achei insano, mano Achei insano Primeiro que eu gosto muito dessa cor É uma espécie de ciano, porém um pouco mais escuro Na real, a skin não tem uma cor só em específico São vários tons de uma mesma cor E o adesivo combina demais Primeiramente que os adesivos de Katos Ovita 2015 são lindos São lindos, assim Eles só não são mais bonitos que os de Katos Ovita 2014 Mas eles são bem cleans Os holográficos vêm valorizando muito aí de um ano pra cá E esse adesivo, a cor dele, combina demais com a cor da skin Então assim, eu particularmente amei, mano, amei A pena é que essa skin de Deagle não tem um craft muito bom Por isso eu acredito que ela tenha sido craftada há um bom tempo Se ela fosse craftada recentemente, com certeza, né O cara que compraria esses adesivos Ele teria gasto uma boa grana Pois hoje, cada adesivo deles na Steam Custava a partir aí de R$911, ou seja O cara que gastaria cerca de R$4.000 Comprando quatro desse adesivo Ele teria desembolsado um pouquinho mais pra pegar Uma skin de Deagle como essa Porém com um float bom Porque ela não é tão cara Uma Deagle dessa Factory New Temos aí a partir de R$63, ou seja Uma com float bom Com R$80 você compra Inclusive, rapaziada, eu comprei três skins como essa Todas minimal wear Eu irei sortear para três pessoas diferentes nesse vídeo No final eu explico o que você tem que fazer Pra participar do sorteio e tudo mais Eu gosto da skin, cara Eu gosto da skin Já estou buscando umas aí com floats insanos pelo mundo Porque, confesso, estou pensando em realizar esse crafting Ou então procurar alguém que já tenha realizado Porém, né, com a skin tendo um float interessante Curiosidade aqui A Desert Eagle Tempestade da Meia Noite Com o melhor float do mundo É uma 0.0000007 E temos diversas aí com vários zeros depois do ponto Assim, não será difícil e nem muito caro Consigo uma skin dessa com float muito bom O problema estão dos adesivos Como eu disse, o mais barato aí Está sendo anunciado no mercado da Steam Por R$911,41 Porém, a maioria está sendo anunciado no mercado da Steam Por mais de R$1.100 Mas, precisamente, R$1.106,61 Enfim, o que vocês acharam? Eu que estou, sei lá Tendo amor cego aí pela skin Ou ela é realmente insana? Eu realmente achei insana Talvez porque eu goste muito dessa cor E ela tem combinado muito com o adesivo Não sei, mano, não sei A coleção desse mano aqui é muito louca Ele tem algumas outras skins que eu quero mostrar pra vocês Como essa K47 Hidropônica Com quatro adesivos Da Flipside Tactics Holográfico de Katsuta 2015 Bem da hora Com o mesmo adesivo da Desert Eagle Que eu me apaixonei Ele também tem aqui uma M4-1S Que é da Dícaro Ficou legal também, cara Ficou bem legal Não mais que é Digo Mas ficou legal Tem essa Digo aqui Que também, pô, combinou Mano, bem demais Tá ligado? É uma Desert Eagle, inclusive Que tem o mesmo paterne Da tempestade da meia-noite, né? Essa daqui é a tempestade do pôr do sol Paterne é o mesmo Muda a cor apenas Essa eu gosto muito também Os Piorion Com quatro adesivos Da Vox Enor É o adesivo mais caro De Katsuta 2015 Esse adesivo holográfico aqui Bem da hora, mano Combina demais Pena que a USP é a StatTrek, né? E tampa parte do adesivo Mas já que a arte Dos adesivos de Katsuta 2015 É na diagonal Nesse caso da USP Não tampa tanto Não atrapalha tanto Hoje poderia ser um pouquinho melhor também Mas tá safe Tá lindo É isso Um vídeo curto Pra mostrar esse craft Pra vocês Quero saber a opinião de todo mundo Então não deixe de comentar Nesse vídeo O que você achou Dessa skin E eu quero saber, mano Faço ou não faço? Vou gastar uma grana, tá ligado? Eu sei que, pô Seria muito mais interessante Eu guardar esses adesivos Porque eles irão valorizar Mas Nesse caso Eu não estaria buscando lucro E sim um inventário perfeito, mano Um inventário dos sonhos Faço ou não? Deixem nos comentários E O que você tem que fazer Pra participar do sorteio De uma Desert Eagle Tempestade da Meia Noite É simples, mano Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal também, né? Pra não perder nenhum outro vídeo Que eu posto aqui no canal São dois vídeos por dia E aí Se você tá inscrito Se você deixou o like Tira uma print da tela Pode ser do celular Ou do PC Tanto faz O importante é pegar essa print E mandar pra mim lá no meu Instagram Abacachoa1337 Me segue no Insta E aí eu estarei escolhendo Três pessoas diferentes Cada uma vai receber Uma Desert Eagle Tempestade da Meia Noite Fechou? Vocês tem sete dias Para fazer isso Porque não é o tempo que A Desert Eagle Ficará bloqueada Aqui no meu inventário Ou seja Se você está assistindo esse vídeo E ele não foi postado Há mais de sete dias Ainda dá tempo de você participar Mano É nóis, rapaze Obrigado por que a gente tá no final Lembrando só, né? Que aqui no canal São dois vídeos novos todos os dias 14h e 19h Se inscreva, ative o sininho Não perca nenhum vídeo É nóis, valeu E é isso aí, rapaze Eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal cachorro1337 Falou E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.